Fala, tropa! Já fez sua fézinha? Ainda não? Então corre pra KTO, cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito, VRAW! Você também trampou em outras coberturas, né? Ih, Fluminense, Vasco, Botafogo... Porra, você falou aqui fora do ar pra gente comentar aqui no ar, a tua de... aquele... Pet chegando no Vasco. Pet no Vasco. Pet chegando no Vasco. Pet chega... O Pet joga bem no Vasco, joga bem no Fluminense. Joga bem no Fluminense. É, sim. Fluminense mais que no Vasco, acho. Melhor que no Vasco. Tinha um time melhor, né? Fluminense, né? Mas esse Vasco era... Xigeni disse que era em 2002, né? É, pô, o Vasco tem uma coisa boa. Posso contar já? Pode. É... Na época, eu tava acabando o primeiro ano no Jornal Dia, 2002. José Luiz de Pinho, saudoso, José Luiz de Pinho, cobria o clube e eu era folguista, né? Primeiro ano no Jornal. E aí, cheio de tesão, bato, não sei o quê. Aí o Pet foi pro Vasco. E ele ficou treinando antes de estrear. O Vasco foi fazer um jogo fora. E aí o Pinho folgou um dia. O dia seguinte é o jogo. E aí, era aquele desembarque de manhã, gostoso. Aquele desembarque rende nada, né? Um para e os outros todos fogem. E tinha uma galera da imprensa que eu não conhecia, assim. Eu cheguei lá, pô, de humilde, né? Só ouvi, eu falei, caralho, o que eu vou escrever? Falaram nada, nada, nada. E aí, fui pro jornal, pá, pá. Depois fui saber que tinha um pouco isso na imprensa. Olha, galera, tá pago hoje, né? Morreu, morreu, morreu. Morreu aqui no desembarque. Tô sabendo de nada. Tinha nem previsão de entrada na imprensa em São Januário, o treino. Eu bati lá. Nenhum chefe pediu nem nada. Eu falei, ah, vou lá ver o treino do Pet. Antigamente, a relação era diferente. Não tinha essa coisa, era muito mais aberta. Ainda fui no portão errado, que era pra entrar no portão da piscina em São Januário. Parei no principal, o cara liberou. Quando eu vi, tava eu sozinho em São Januário. Atrás do gol. Esquerda da social. Com aquele treininho que tinha muito no Vasco. Golzinho, reserva, toque curto. Quem tava comandando esse treino era o falecido também, Bebeto de Oliveira, preparador físico. E o Pet. Pô, o Pet tinha dias de clube, cara. E aí toca pra lá, toca pra cara, não sei o que. Aí o Pet já tava começando a ficar irritado. Bebeto cobrando ele. Final da história. Um treino de merda. Golzinho, com reserva, garotos da base. O Pet acabou o treino estressado com o Bebeto de Oliveira, xingando, chutando a bola pra cima. E eu vendo assim, ó. Que isso, filho? Não tinha nada que ninguém sabia aqui. Ah, não teve soco, né? Não, não, não teve soco. Só deu um seratão só de gol. Isso assim é coisa de treino. Você retacha, chutar pra cima. Só que o cara chegando. Pô, um treino de golzinho. Só que o Pet é assim. Se cobra muito. Cobra muito dos outros. É meio mal, às vezes. E aí eu vou lá pra trás pra pegar ele na saída. Cara, ele demorou umas duas horas pra sair. Era noite. E o jornal com horário de fechamento. E eu falo, pô, Pet, o que aconteceu ali e tal? Começando a profissão. Cara, eu dei uma resposta. Você acha pra que eu precisava? Ah, não sei o que. E mal-humorada, claro, né? Aí o dia seguinte, a manchete do jornal. O dia, a primeira página. Não é do esporte, não. Pet faz sua estreia. Três pontinhos. No mal-humor. Aí vinha relatando tudo. Aí o Zé Depinho voltou da folga. Pô, os amigos. Porra, o garoto começou mal. É maior traíra, né? Foi ao treino sozinho. Enfim, foi uma sorte, quase, que eu dei. Mas também um pouco de feeling ali. Envolver o Pet e tal. E também teve consequências. Esse seguinte foi horroroso. Ainda bem que eu não era setorista. Cobraram do Pinho lá, entendeu? Mas foi interessante. Acho que é isso. Quem flacou capa do jornal, pô. Na profissão, tem muito. E como é que assistir o treino era importante, né? Pra tu saber. Ah, era outra coisa, né, cara? É totalmente diferente, né? Esse, na verdade, nem poderia assistir. Deixaram eu entrar lá. Pô, segurança da porta. Deve ter tomado, não é chupada. Pô, segurança da porta. Obrigado.